Glória a Deus e aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra para todo o sempre Meus queridos irmãos e amados ouvintes, estamos aqui no monte, isso mesmo, aqui no monte para orar pela minha vida, pela tua vida, pela vida dos nossos familiares Para buscar ao Senhor, era assim que Jesus fazia, a Bíblia diz que quando Jesus se sentia angustiado, quando ele sentia a morte, ele ia para os montes e ele orava E foi orando que ele obteve muito sucesso, foi orando que Jesus conseguiu vencer a cruz e hoje eu tenho e você também tem a oportunidade de louvar a Jesus Cristo E até de aceitar como teu Salvador se você ainda não aceitou, meu amado, olha que lindo a natureza, daqui de cima nós estamos para buscar ao Senhor em oração Olha, são exatamente as 18 horas da tarde, já no comecinho da noite e nós estamos aqui com o propósito de buscar a Deus, de interceder pela tua vida, de interceder pela nossa vida Meus amados, estamos aqui com muito prazer e gosto para buscar ao Senhor, pedimos que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com suas amizades Pois é muito importante uma pessoa da tua família ouvir uma oração feita daqui direto do monte, por quê? Porque aqui é um lugar sossegado, ao som da natureza e de um fundo musical, nós vamos orar a Deus E você pode ter um problema que você acha que não tem mais jeito, mas aos olhos de Deus, esse problema teu já é uma solução Amado, põe tua confiança em Deus, eu sempre digo que no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 1 fala Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera Certamente você pode ter algo na tua vida aí que esteja te atrapalhando, te incomodando Você pode ter um problema que aparentemente não tem mais jeito aos teus olhos Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo pode mudar a tua vida hoje através da oração A oração é a chave da bênção, a chave do milagre, a oração é a chave da vitória Eu peço que você ore conosco O que habita no esconderijo do altíssimo, na sombra do onipotente descansará Direi do Senhor que ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei Pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as tuas penas, sobre tuas asas estarás seguro A sua verdade é escudo, broquel, não temereis espanto noturno, nem seta que voa de dia Nem peste que anda na escuridão e nem mortandade que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos olharás e verás o cartigo dos ímpios Por disserte o Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Porque teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com teu pé em pedra Pisarás o leão a áspide, calcarás os pés, o filho do leão a serpente Pois tão encarecidamente me amou Também livrarei Polonha salvo, porque conhece o meu nome Ele me invocará, eu lhe responderei Estarei com ele na angústia dela, o retirarei Livraloei, eu glorificarei Dali a abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação Senhor, meu Deus e meu Pai Olha aí Jesus, eu apresento ao Senhor nesse momento Pai Eterno A vida dessa pessoa que está junto comigo, meu Pai aí orando Meu Deus, essa pessoa que dobrou os seus joelhos Essa pessoa, meu Pai amado, que está intercedendo aí pelo parente Que muitas das vezes, meu Pai amado, tem trazido problemas para a sua vida Mas eu creio que hoje é o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Não é ontem, nem é hoje Nem é amanhã, é hoje Hoje é o dia da bênção na vida dessa pessoa Pai querido e Deus maravilhoso Eu peço ao Senhor nesse momento Que o Senhor possa, meu Pai amado, entrar com providência nas famílias brasileiras Meu Deus, eu oro, meu Pai amado, pelo nosso Brasil Nosso Brasil, meu Pai amado, está entregue nas Tuas mãos, Pai O inimigo de nossas almas, o diabo, Deus Está muito revoltado, Jesus, com o nosso Brasil Ceifando almas, meu Deus amado, e tirando pessoas da Tua presença Mas eu creio, meu Pai amado, que o Teu poder é maior ainda De que as potestades do inimigo Em nome de Jesus Cristo, meu Deus amado, eu venho, meu Deus, nesse momento Agradecer ao Senhor por estar aqui Eu venho agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, meu Pai amado Que o Senhor tem me dado Que o Senhor tem dado, meu Pai, todos os dias Porque tantas pessoas já foram a óbito, meu Pai amado, infectado por uma doença chamada Covid-19 E eu estou aqui, meu Pai amado, respirando esse ar maravilhoso, meu Pai do Monte E orando, meu Pai amado, pela vida desse ouvinte que está me ouvindo nesse momento Através do canal Projeto Diante do Pai Deus querido e Deus maravilhoso Eu peço, meu Pai amado, nesse momento Deus querido, pela vida das pessoas que estão depressivas Pai amado, eu recebo, meu Pai eterno, mensagens E o Senhor sabe de pessoas que se encontram em depressão Meu Pai amado, até mesmo pensando em suicídio Mas eu peço ao Senhor que vá jogando por terra todo o espírito do mal Toda obra negativa, toda obra ao contrário Em nome de Jesus Cristo, meu Deus Que o Senhor possa fazer um milagre acontecer Que o Senhor possa fazer, meu Pai amado O milagre ser certo na vida dessa pessoa Pai, essa pessoa tem dito, meu Deus, que não tem mais jeito para a sua vida Esse homem, meu Pai amado, tem pensado que não tem mais jeito para a vida dele E acha que o jeito é se suicidar Mas eu digo que não, o jeito é Jesus Cristo Jesus Cristo salva, cura e leva para o céu Escreve o nome no livro da vida e leva para o céu Meu Deus, eu peço pela vida, meu Pai amado, dessa pessoa que está desesperada, meu Deus Essa mulher, meu Deus, que chora, meu Deus Que já procurou, meu Deus, uma saída e não encontra Essa mulher, meu Pai amado, que se encontra desesperada Orando pelo seu filho, meu Deus, que só lhe dá desgosto Mas eu creio que nesse momento o Senhor está alcançando essa casa, meu Deus O Senhor está alcançando esse lar O Senhor está entrando nessa família, meu Deus amado Está dando um refrigério Em nome de Jesus Cristo, meu Pai eterno e Deus querido Eu apresento ao Senhor os casais, meu Pai amado, do nosso Brasil Que o Senhor possa, meu Pai, ir de encontro a cada casal Que o Senhor possa ir fazendo a obra na vida dos casais, meu Deus O inimigo de nossas almas é muito revoltado com os casais brasileiros, meu Pai Porque Ele sabe que se Ele separar um casal Ele pode jogar a mulher, meu Pai eterno, na depressão Ele pode jogar o marido na bebida alcoólica Ele pode jogar o filho nas drogas Ele pode jogar a filha na prostituição Mas o Senhor, meu Deus amado, como é um Deus que tudo pode Meu Deus, vai ouvir essa oração E eu creio, meu Deus, que essa pessoa que está orando também juntamente comigo Que está ouvindo essa oração, meu Pai amado Vai aí, meu Deus amado, receber o milagre e a vitória na vida deles Esse casal, meu Pai amado, que outrora não conseguia se entender Que não conseguia, meu Pai amado, mais dialogar A partir de hoje, eu creio que em nome de Jesus Cristo Toda obra do mal vai cair por terra E essa família vai prosperar em nome de Jesus Cristo Meu Deus querido e Deus maravilhoso Eu apresento nas mãos do Senhor, meu Pai Nesse momento, Deus, os desviados dos Teus caminhos Distanciados dos Teus caminhos As pessoas que distanciaram, meu Pai amado Da Tua palavra Pessoas que não têm mais força de Te buscar Essa pessoa, meu Pai amado Que por algum motivo saiu da Tua presença, meu Deus Eu desconheço o motivo em que essa pessoa saiu da Tua presença, meu Deus Porque tão maravilhoso é servir ao Senhor Eu não sei, meu Deus, mas o Senhor sabe o motivo e a causa E eu creio, meu Pai amado, que nesse momento O Senhor está entrando com vitória O Senhor está entrando com providência Dando força para que esse homem, para que essa mulher Volte para os Teus caminhos, meu Deus O lugar dessa pessoa não é no mundo aí fora O lugar dessa pessoa é Te servindo, meu Pai Traz de volta, meu Deus, aquilo que é Teu Traz de volta, meu Pai amado Aquilo que é Teu, meu Deus Esse homem pertence a Ti Essa mulher pertence a Ti, meu Deus amado E o inimigo de nossas almas Quer ceifar essa alma Mas eu creio que o Senhor não vai deixar E vai trazer de volta essa pessoa para os Teus caminhos Deus querido e Deus maravilhoso Dai força para esse homem Dai força para essa mulher Para que ele possa, meu Pai amado Te buscar em oração Para que possa receber renovo, meu Pai amado Do Teu Espírito Santo Meu Deus querido e Deus maravilhoso Eu oro, meu Pai amado Nesse momento pela vida das pessoas Que me pedem oração através do message Meu Pai, quantas pessoas desesperadas, meu Deus Quantas pessoas angustiadas Quantas pessoas, meu Pai amado Passando por tribulação Quantas pessoas, meu Pai amado Até mesmo, meu Deus Aí se desesperando, meu Pai amado Mas eu sei, Jesus Que essas pessoas pedem oração Porque elas creem, meu Pai amado Que o Senhor pode solucionar o problema dela Eu oro, meu Deus Pelo esse homem Pelo essa mulher que pede oração Através das redes sociais Eu oro através desse canal de bênção Pela vida dessa pessoa Que me ouve agora Meu Pai, esse encontro é desempregado Sabemos, meu Deus Que o índice de desemprego É muito grande no nosso país O índice de desemprego É muito grande no nosso país Mas eu creio, meu Deus Que o Senhor vai dar a vitória Para essa pessoa Eu creio, meu Deus Que o Senhor vai fazer um milagre Ser completo na vida desse ouvinte Eu creio que o Senhor, meu Pai amado Vai fazer a obra na vida desse irmão Meu Deus Que se encontrava desesperado Mas que agora Está começando a ter fé Porque a fé É o firme fundamento Das coisas que não se vê E a certeza Daquilo que se espera Deus querido e maravilhoso Eu te apresento Essa pessoa que se encontra No leito de um OTI Meu Deus Traz essa pessoa de volta Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Traz essa pessoa, meu Pai amado Para dar o testemunho Para que mais pessoas Venham crer Que o Senhor ainda faz milagre Eu creio, meu Jesus Que o Senhor ainda faz milagre Eu creio Mas muitas pessoas Já perderam a fé Mas eu acredito, meu Deus Que o Senhor Nesse momento Está visitando o OTI Nesse momento O Senhor está visitando Meu Pai, o hospital Nesse momento O Senhor está visitando Essa pessoa, meu Pai amado Que está aí acamada Que está em coma Que acha que não vai mais voltar Mas eu sei, meu Pai amado Baseado na Tua palavra Que o Senhor é o Deus Que pode curar ainda Através da oração Eu sei que a minha vinda Aqui não foi em vão Meu Pai amado Eu sei que eu não estou Aqui nesse monte Meu Pai Perdendo tempo Meu Deus Eu estou ganhando tempo Jesus amado E ganhando aí, meu Pai amado Pessoas para Ti Através da oração Porque eu acredito Jesus Que muitas pessoas Vão ser alcançadas Através dessa oração Eu acredito Que muitas pessoas Vão ser curadas Através da oração Eu acredito Que pessoas Vão conseguir aí Sua porta de emprego Aberta Por causa da oração Meu Deus Abre as portas Meu Pai amado Para esse homem Para essa mulher Que tem sido desesperado Abre as portas Meu Pai amado Para essa pessoa Que acha Meu Pai amado Que não tem mais jeito As portas se fechou Para esse varão As portas se fechou Para essa varoa Mas eu acredito Meu Pai amado Que o Senhor Nesse momento Está abrindo as portas Meu Pai amado Da prosperidade As portas de um emprego Meu Deus Essa pessoa Que deixou um currículo Há tanto tempo Meu Pai Essa pessoa Que deixou um currículo Há tanto tempo Jesus Que acha Meu Pai amado Que até mesmo aí Já foi esquecido Mas eu creio Meu Deus Ele pode ter esquecido Pelo homem Pode ter sido esquecido Pelo homem Mas não foi esquecido Por Deus Meu Pai Vai naquele lugar Jesus Onde essa pessoa Deixou o currículo Naquela empresa Meu Pai amado Entra naquele lugar Jesus amado E seleciona o currículo Desse irmão Dessa irmã Que está precisando Meu Pai Arrumar um emprego Que está aí Com a sua conta Atrasada Meu Deus Que está em ponto De desespero De desespero Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Eu oro Que possa meu Pai amado Por favor Meu Pai amado Da vida das pessoas Que estão no cássere Essa pessoa Meu Pai amado Que está aí Condenada Meu Deus amado Que pegou tantos anos De cadeia Meu Deus Mas eu sei Que essa pessoa É um futuro pregador Da Tua palavra Esse homem Essa mulher Não sabe Meu Pai eterno Que o Senhor Tem planos Na vida dele E eu creio Meu Deus amado Que o Senhor Vai libertar Essa pessoa E fazer um grande Pregador Da Tua palavra Eu acredito Meu Deus Porque eu conheço Pessoas que Outrora Eram negativas Eram pessoas Mudanas Que viviam No mundo do crime Fazendo coisas erradas E hoje Essas pessoas São evangelistas Pregadores Da palavra de Deus Hoje Essas pessoas Oram no monte Hoje Essas pessoas Ganham alma Para o reino de Deus E eu acredito Que essa pessoa Que está me ouvindo Agora Que tem um parente Encarcerado Eu acredito Que essa pessoa Vai receber a bênção E logo logo Ela vai receber Também a notícia Que o seu parente Saiu de alvarar Na mão E está pronto Para servir Jesus Aqui fora Aqui Aqui fora Que é bom De servir Jesus Cristo Ó meu Deus Eu creio Que o Senhor Está entrando Meu Pai amado Nesse lá E nessa família Eu acredito Jesus Meu Pai Eu oro Nesse momento Meu Deus Em favor dos moradores De rua Jesus Aqueles que não tem Onde dormir Jesus Não tem o que comer Não tem uma casa Para morar Meu Pai Eu agradeço Tanto ao Senhor Porque eu tenho Onde dormir E tenho onde morar Meu Deus Mas tem pessoas Mas tem pessoas Meu Pai amado Que não tem Nem o que comer Hoje Eu apresento Essas pessoas Nas mãos Do Senhor Apesar de eu Não conhecer Meu Deus Amado Apesar de eu Não saber A necessidade Dessas pessoas Mas o Senhor Conhece o profundo E o escondido Meu Deus Com o Senhor Meu Pai Estar a luz E o Senhor E o Senhor Conhece todas as coisas No milagre Eu creio Meu Jesus Na vitória Eu acredito Meu Deus Que o Senhor É Deus De solução E de providência O que habita No esconderijo Do Altíssimo Na sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Que Ele é meu Deus O meu refúgio Minha fortaleza Nele confiarei Pois Ele te livra Do laço Do passarinheiro Da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as tuas penas Sob tuas asas Estarás seguro A sua verdade É escudo e broquel Não temereis Espanto noturno Nem seta Que voa de dia Nem peste Que anda na escuridão E nem mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não será atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás O cartigo dos ímpios Por disserte o Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque teus anjos Darão ordem A teu respeito Para que te guarde Em todos os teus caminhos Ele te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão A áspide E calcarás os pés O filho do leão A serpente Pois tão encarecidamente Me amou Também livrarei Polonha salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei Livra-lo-ei O prazer da sua vida Essa pessoa que está A ponta de desespero Meu Deus Joga por terra Toda a obra do diabo Toda a potestade maligna Meu Deus Eu apresento Nas mãos do Senhor Nesse momento Meu Pai amado A vida de Francisco Paiva Meu Deus Esse jovem Esse jovem está cometido Meu Pai amado Pelo espírito maligno Meu Deus Que vem perseguindo A vida dele Mas eu creio Meu Pai amado Que nesse momento O Senhor está indo De encontro Aquele jovem Eu creio Meu Pai amado Que o Senhor está indo lá Porque ele pediu oração Meu Deus E eu estou aqui Orando por ele Eu estou citando O nome dele Meu Pai Porque ele me permitiu Para que o Senhor Meu Deus Possa fazer um milagre Acontecer na vida dele Ele crê Meu Deus Em ti Ele tem vontade De pregar a tua palavra Ele tem vontade Meu Deus De te buscar Ele tem vontade De estar na tua presença Mas ele não tem força Meu Deus Mas eu creio Que a partir de hoje O Senhor está entrando Com providência Na vida dele Em nome de Jesus Cristo Deus Faz o milagre Pai amado Faz o milagre Deus eterno Faz o milagre Acontecer na vida Daquele jovem Eu creio Meu Deus amado Que o milagre É certo Meu Deus Na vida dele Ele disse Meu Pai amado Que tem vontade Meu Deus De te servir Ele falou Com a boca dele E a tua palavra Diz Com tua boca Confessar E com teu coração Crer Que Jesus Cristo Ressuscitou Dentro dos mortos Serás Salvo Então eu acredito Meu Deus amado Que se ele quer O Senhor Está visitando Nesse momento A vida desse varão Pai querido Pai querido Deus maravilhoso Eu oro Meu Pai amado Pelas autoridades Competentes Do nosso país Que o Senhor Possa Meu Pai amado Abençoar A vida de cada um Que o Senhor Possa Meu Pai Fazer com que Eles venham Reger Meu Pai amado Aí com dignidade Que a corrupção Seja jogada Por terra Meu Deus amado E que as famílias Brasileiras Possam viver bem Em nome de Jesus Cristo Meu Deus amado Salva almas Meu Deus Cura Meu Deus Através dessa oração Cura Meu Deus Liberta Meu Pai amado Liberta Essa pessoa Que está pedindo Há tanto tempo Liberta O familiar Dessa pessoa Que está pedindo Há tanto tempo Meu Deus Eu sei Meu Pai Conheço Pessoas Que foram Libertas Através da oração Por isso Que eu peço Ao Senhor Que o Senhor Possa libertar Meu Deus Que o Senhor Possa salvar Que o Senhor Possa ir de encontro A essa pessoa Que o Senhor Possa ir de encontro A esse lar A essa família E possa fazer Meu Deus Com que o milagre Seja certo Em nome de Jesus Cristo Ah Deus Vai abençoando Meu Deus amado Essa vida Olha aí Meu Deus Esse homem Que chora Essa mulher Que chora Essa pessoa Meu Pai amado Que te busca Meu Pai amado Constantemente Essa pessoa Tem falado Meu Deus amado Que o Senhor Esqueceu Mas o Senhor Não esqueceu Dessa pessoa O Senhor Está trabalhando Meu Deus amado Para que essa pessoa Vinha ter lá na frente Meu Deus amado Um futuro abençoado Ainda não chegou A hora De essa pessoa Receber aquilo Que o Senhor Tem preparado Para ela Ainda não chegou A hora De esse homem Receber aquilo Que o Senhor Tem preparado Para ele Eu sei Meu Deus Que o Senhor Fez o mundo Em sete dias Meu Pai amado Em seis dias Meu Deus amado O Senhor Fez o mundo E o Senhor Meu Pai amado Está preparando Também essa pessoa Para receber a bênção Porque a bênção Já está preparada Mas essa pessoa Não está preparada Para receber a bênção Do Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Visita cada pessoa Visita essa pessoa Meu Deus amado Que vai deixar os nomes Aqui nos comentários Meu Deus Que o Senhor possa Meu Deus Abençoar cada uma Dessas pessoas Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Entra com providência Meu Deus Entra com providência Meu Pai Abençoando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Pai Eu creio na bênção Meu Deus Eu creio no milagre Jesus Eu creio na vitória Meu Pai Em nome de Jesus Cristo O que habita No esconderijo Do Altíssimo Na sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Que Ele é meu Deus O meu refúgio Minha fortaleza Nele confiarei Pois Ele te livra Do laço Do passarinheiro Da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as tuas penas Sob tuas asas Estarás seguro Sua verdade É escudo e broquel Não temereis Espanto noturno Nem seta Que voa de dia Nem peste Que anda na escuridão E nem mortandade Que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não será atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás O castigo dos ímpios Por disserte o Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque teus anjos Darão ordem A teu respeito Para que te guarde Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão A áspide Calcarás os pés O filho do leão A serpente Pois tão encarecidamente Meu amor Glória a Deus Glória a Deus E aleluia Louvado e exaltado Seja o nome do Senhor Que fez os céus E a terra Para todo o sempre Meus queridos irmãos E amados Ouvinte Estamos aqui no monte Isso mesmo Aqui no monte Para orar Pela minha vida Pela tua vida Pela vida Dos nossos familiares Para buscar ao Senhor Era assim que Jesus fazia A Bíblia diz que Quando Jesus se sentia Angustiado Quando ele sentia A morte Ele ia para os montes E ele orava E foi orando Que ele obteve Muito sucesso Foi orando Que Jesus conseguiu Vencer a cruz E hoje eu tenho E você também tem A oportunidade De louvar a Jesus Cristo E até de aceitar Como teu salvador Se você ainda não aceitou Meu amado Olha que lindo A natureza Daqui de cima Nós estamos Para buscar ao Senhor Em oração Olha São exatamente Dezoito horas Da tarde Já no comecinho Da noite E nós estamos aqui Com o propósito De buscar a Deus De interceder Pela tua vida De interceder Pela nossa vida Meus amados Estamos aqui Com muito prazer E gosto Para buscar ao Senhor Pedimos que você Se inscreva no nosso canal Compartilhe com suas amizades Pois É muito importante Uma pessoa da tua família Ouvir uma oração Feita daqui Direto do monte Por que? Porque aqui é um lugar Sossegado Ao som da natureza E de um fundo musical Nós vamos orar a Deus E você pode ter Um problema Que você acha Que não tem mais jeito Mas aos olhos de Deus Esse problema teu Já é uma solução Amado Põe tua confiança Em Deus Eu sempre digo Que no livro de Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 Fala Que a fé É o firme Fundamento das coisas Que não se vê Mas a certeza Daquilo que se espera Certamente Você pode ter algo Na tua vida Que esteja te atrapalhando Te incomodando Você pode ter um problema Que aparentemente Não tem mais jeito Aos teus olhos Mas eu quero te dizer Que Jesus Cristo Pode mudar a tua vida Hoje através da oração A oração É a chave da bênção A chave do milagre A oração É a chave da vitória Eu peço Que você Ore conosco O que habita No esconderijo Do altíssimo Na sombra Do onipotente Descansará Direi do Senhor Que ele é meu Deus O meu refúgio Minha fortaleza Nele confiarei Pois ele te livra Do laço Do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as tuas penas Sobre tuas asas Estarás seguro A sua verdade É escudo Broquel Não temereis Espanto noturno Nem seta Que voa de dia Nem peste Que anda na escuridão E nem mortandade Que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás O cartigo dos ímpios Pô disserte o Senhor És o meu refúgio O altíssimo É tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque teus anjos Darão ordem A teu respeito Para que te guarde Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão A aspe De calcarás Os pés O filho do leão A serpente Pois tão encarecidamente Me amou Também livrarei Polonha salvo Porque conhece O meu nome Ele me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia dela Eu retirarei Livra-lo-ei Eu glorificarei Dali a abundância De dias Ele mostrarei A minha salvação Senhor meu Deus E meu Pai Olha aí Jesus Eu apresento ao Senhor Nesse momento Pai eterno A vida dessa pessoa Que está junto comigo Meu Pai aí Orando Meu Deus Essa pessoa Que dobrou os seus joelhos Essa pessoa Meu Pai amado Que está intercedendo Pelo parente Que muitas das vezes Meu Pai amado Tem trazido problemas Para a sua vida Mas eu creio Que hoje É o dia do milagre Hoje é o dia da vitória Não é ontem Nem é hoje Nem é amanhã É hoje Hoje é o dia da bênção Na vida dessa pessoa Pai querido Pai querido e Deus maravilhoso Eu peço ao Senhor Nesse momento Que o Senhor possa Meu Pai amado Entrar com providência Nas famílias brasileiras Meu Deus Eu oro Meu Pai amado Pelo nosso Brasil Nosso Brasil Meu Pai amado Está entregue Nas tuas mãos Pai O diabo O inimigo De nossas almas O diabo Deus Está muito revoltado Jesus Com o nosso Brasil Seifando almas Meu Deus amado E tirando pessoas Da tua presença Mas eu creio Meu Pai amado Que o teu poder É maior ainda De que as potestades Do inimigo Em nome de Jesus Cristo Meu Deus amado Eu venho Meu Deus Nesse momento Agradecer ao Senhor Por estar aqui Eu venho agradecer ao Senhor Pelo fôlego de vida Meu Pai amado Que o Senhor tem me dado Que o Senhor tem dado Meu Pai Todos os dias Porque tantas pessoas Já foram a óbito Meu Pai amado Infectado Por uma doença Chamada Covid-19 E eu estou aqui Meu Pai amado Respirando Esse ar maravilhoso Meu Pai Do monte E orando Meu Pai amado Pela vida desse ouvinte Que está me ouvindo Nesse momento Através do canal Projeto Diante do Pai Deus querido E Deus maravilhoso Eu peço Meu Pai amado Nesse momento Deus querido Pela vida das pessoas Que estão depressivas Pai amado Eu recebo Meu Pai eterno Mensagens E o Senhor sabe De pessoas Que se encontram Em depressão Meu Pai amado Até mesmo Pensando em suicídio Mas eu peço Ao Senhor Que vá jogando por terra Todo o espírito do mal Toda obra negativa Toda obra ao contrário Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Que o Senhor possa fazer Um milagre acontecer Que o Senhor possa fazer Meu Pai amado O milagre ser certo Na vida dessa pessoa Pai Essa pessoa tem dito Meu Deus Que não tem mais jeito Para a sua vida Esse homem Meu Pai amado Tem pensado Tem pensado que não tem mais jeito Para a vida dele E acha que o jeito É se suicidar Mas eu digo que não O jeito é Jesus Cristo Jesus Cristo salva Cura E leva para o céu Escreve o nome No livro da vida E leva para o céu Meu Deus Eu peço Eu peço pela vida Meu Pai amado Dessa pessoa Que está desesperada Meu Deus Essa mulher Meu Deus Que chora Meu Deus Que já procurou Meu Deus Uma saída E não encontra Essa mulher Meu Pai amado Que se encontra desesperada Orando pelo seu filho Meu Deus Que só lhe dá desgosto Mas eu creio Que nesse momento O Senhor está alcançando Essa casa Meu Deus O Senhor está alcançando Esse lar O Senhor está entrando Nessa família Meu Deus amado Está dando o refrigério Em nome de Jesus Cristo Meu Pai eterno E Deus querido Eu apresento ao Senhor Os casais Meu Pai amado Do nosso Brasil Que o Senhor possa Meu Pai Ir de encontro A cada casal Que o Senhor possa Ir fazendo a obra Na vida dos casais Meu Deus O inimigo de nossas almas É muito revoltado Com os casais brasileiros Meu Pai Porque Ele sabe Que se Ele separar um casal Ele pode jogar a mulher Meu Pai eterno Na depressão Ele pode jogar o marido Na bebida alcoólica Ele pode jogar o filho Nas drogas Ele pode jogar a filha Na prostituição Mas o Senhor Meu Deus amado Como é um Deus Que tudo pode Meu Deus Vai ouvir essa oração E eu creio Meu Deus Que essa pessoa Que está orando também Juntamente comigo Que está ouvindo essa oração Meu Pai amado Vai aí Meu Deus amado Receber o milagre E a vitória Na vida deles Esse casal Meu Pai amado Que outrora Não conseguia se entender Que não conseguia Meu Pai amado Mais dialogar A partir de hoje Eu creio que em nome De Jesus Cristo Toda obra do mal Vai cair por terra E essa família Vai prosperar Em nome de Jesus Cristo Meu Deus querido E Deus maravilhoso Eu apresento Nas mãos do Senhor Meu Pai Nesse momento Deus Os desviados Dos Teus caminhos Distanciados Dos Teus caminhos As pessoas As pessoas As pessoas Que estanciaram Meu Pai amado Da Tua palavra Pessoas que não tem Mais força De Te buscar Essa pessoa Meu Pai amado Que por algum motivo Saiu da Tua presença Meu Deus Eu desconheço O motivo Que essa pessoa Saiu da Tua presença Meu Deus Porque tão maravilhoso É servir ao Senhor Eu não sei Meu Deus Mas o Senhor Sabe o motivo E a causa E eu creio Meu Pai amado Que nesse momento O Senhor está entrando Com vitória O Senhor está entrando Com providência Dando força Para que esse homem Para que essa mulher Volte para os Teus caminhos Meu Deus O lugar dessa pessoa Não é no mundo Aí fora O lugar dessa pessoa É Te servindo Meu Pai Traz de volta Meu Deus Aquilo que é Teu Traz de volta Meu Pai amado Aquilo que é Teu Meu Deus Esse homem pertence a Ti Essa mulher pertence a Ti Meu Deus amado E o inimigo de nossas almas Quer ceifar essa alma Mas eu creio Que o Senhor Não vai deixar E vai trazer de volta Essa pessoa Para os Teus caminhos Deus querido E Deus maravilhoso Dá força para esse homem Dá força para essa mulher Para que ele possa Meu Pai amado Ir Te buscar em oração Para que possa receber Renovo Meu Pai amado Do Teu Espírito Santo Meu Deus querido E Deus maravilhoso Eu oro Meu Pai amado Nesse momento Pela vida das pessoas Eu oro Eu oro através Desse canal de bênção Pela vida dessa pessoa Que me ouve agora Meu Pai Se encontra desempregado Sabemos Meu Deus Que o índice de desemprego É muito grande No nosso país O índice de desemprego É muito grande No nosso país Mas eu creio Meu Deus Que o Senhor Vai dar a vitória Para essa pessoa Eu creio Meu Deus Que o Senhor Vai fazer um milagre Ser completo Na vida desse ouvinte Eu creio Que o Senhor Meu Pai amado Vai fazer a obra Na vida desse irmão Meu Deus Que se encontrava Desesperado Mas que agora Está começando a ter fé Porque a fé É o firme fundamento Das coisas Que não se vê E a certeza Daquilo que se espera Deus querido E maravilhoso Eu te apresento Essa pessoa Que se encontra No leito de um OTI Meu Deus Traz essa pessoa De volta Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Traz essa pessoa Meu Pai amado Para dar o testemunho Para que mais pessoas Venham crer Que o Senhor Ainda faz milagre Eu creio Meu Jesus Que o Senhor Ainda faz milagre Eu creio Mas muitas pessoas Já perderam a fé Mas eu acredito Meu Deus Que o Senhor Nesse momento Está visitando o OTI Nesse momento O Senhor está visitando Meu Pai O hospital Nesse momento O Senhor está visitando Essa pessoa Meu Pai amado Que está aí Acamada Que está em coma Que acha Que não vai mais voltar Mas eu sei Meu Pai amado Baseado na Tua palavra Que o Senhor É o Deus Que pode curar Ainda Através da oração Eu sei Que a minha vinda Aqui não foi em vão Meu Pai amado Eu sei Que eu não estou Aqui nesse monte Meu Pai Perdendo tempo Meu Deus Eu estou ganhando Tempo Jesus amado E ganhando aí Meu Pai amado Pessoas para ti As portas se fechou As portas se fechou Para esse varão As portas se fechou Para essa varoa Mas eu acredito Meu Pai amado Que o Senhor Nesse momento Está abrindo As portas Meu Pai amado Da prosperidade As portas De um emprego Meu Deus Essa pessoa Que deixou um currículo Há tanto tempo Meu Pai Essa pessoa Que deixou um currículo Há tanto tempo Jesus Que acha Meu Pai amado Que até mesmo aí Já foi esquecido Mas eu creio Meu Deus Ele pode ter esquecido Pelo homem Pode ter sido esquecido Pelo homem Mas não foi esquecido Por Deus Meu Pai Vai naquele lugar Jesus Onde essa pessoa Deixou o currículo Naquela empresa Meu Pai amado Entra naquele lugar Jesus amado E seleciona o currículo Desse irmão Dessa irmã Que está precisando Meu Pai Arrumar um emprego Que está aí Com a sua conta Atrasada Meu Deus Que está em ponto De desespero Meu Pai Em nome de Jesus Cristo Eu oro pelas criancinhas Do nosso Brasil Meu Deus Eu oro pelas criancinhas Do nosso país E eu peço ao Senhor Meu Pai amado Que o Senhor Possa cobrir Com as tuas mãos Ensanguentada Meu Jesus Porque o inimigo De nossas almas É muito revoltado Ele sabe Meu Deus amado Que as crianças São os futuros Pregadores Da tua palavra Então ele não quer Que as crianças Meu Deus amado Aprendam a tua palavra Mas meu Deus Eu peço ao Senhor Jesus Que o Senhor Possa Meu Pai amado Levantar mais homens E mulheres de Deus Para fazer investimento Nas crianças Que as criancinhas Meu Pai amado São futuros pregadores Da tua palavra Planos de cadeia Meu Deus Mas eu sei Que essa pessoa É um futuro pregador Da tua palavra Esse homem Essa mulher Não sabe Meu Pai eterno Que o Senhor Tem planos Na vida dele E eu creio Meu Deus amado Que o Senhor Vai libertar Essa pessoa E fazer um Grande pregador Da tua palavra Eu acredito Meu Deus Porque eu conheço Pessoas que Outrora Eram negativas Eram pessoas Mudanas Que viviam No mundo do crime Fazendo coisas erradas E hoje Essas pessoas São evangelistas Pregadores Da palavra de Deus Hoje Essas pessoas Oram no monte Hoje Essas pessoas Ganham alma Para o reino de Deus E eu acredito Que essa pessoa Que está me ouvindo agora Que tem um parente Encarcerado Eu acredito Que essa pessoa Vai receber a benção E logo logo Ela vai receber Também a notícia Que o seu parente Saiu de alvarar Na mão E está pronto Para servir Jesus Aqui fora Aqui fora Que é bom De servir Jesus Cristo Ó meu Deus Eu creio Que o Senhor Está entrando Meu Pai amado Nesse lar E nessa família Eu acredito Jesus Meu Pai Eu oro Nesse momento Meu Deus Em favor dos moradores De rua Jesus Aqueles que não tem Onde dormir Jesus Não tem o que comer Não tem uma casa Para morar Meu Pai Eu agradeço Tanto ao Senhor Porque eu tenho Onde dormir E tenho onde morar Meu Deus Mas tem pessoas Meu Pai amado Que não tem Nem o que comer Hoje Eu apresento Essas pessoas Nas mãos do Senhor Apesar de eu não conhecer Meu Deus amado Apesar de eu não saber A necessidade Dessas pessoas Mas o Senhor Conhece o profundo E o escondido Meu Deus Com o Senhor Meu Pai Estar a luz E o Senhor Conhece todas as coisas Ah Jesus Eu acredito Que hoje O Senhor Vai dar o refrigério Para essa pessoa Esse varão Que pede Meu Pai amado Que está na rua Mas que pede Uma libertação Que pede Para ser liberto Que pede Para voltar Para o seu lar Essa pessoa Que está em busca Meu Pai Da sua casa própria Essa pessoa Meu Pai amado Que está em busca De uma cura Eu acredito Meu Deus Que o Senhor Pode Meu Pai Fazer um milagre Acontecer Eu creio Meu Deus Eu creio Jesus na bênção Eu creio Jesus no milagre Eu creio Meu Jesus Na vitória Eu acredito Meu Deus Que o Senhor É Deus De solução E de providência O que habita No esconderijo Do Altíssimo Na sombra Do Onipotente Descansará Direi do Senhor Que Ele é meu Deus O meu refúgio Minha fortaleza Nele confiarei Pois Ele te livra Do laço Do passarinheiro Da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as tuas penas Sob tuas asas Estarás seguro A sua verdade É escudo e broquel Não temereis Espanto noturno Nem seta Que voa de dia Nem peste Que anda na escuridão E nem mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão Ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não será atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás O cartigo dos ímpios Por disserte o Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É tua habitação Nenhum mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque teus anjos Darão ordem A teu respeito Para que te guardem Todos os teus caminhos Ele te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão A áspide E calcarás os pés O filho do leão A serpente Pois tão encarecidamente Me amou Também livrarei Polonha salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia Dela o retirarei Livra-lo-ei E o glória E ficarei Dar-lhe-ei Abundância De dias Ele mostrarei A minha salvação Aleluia Meu Deus Deus de poder E Deus de vitória Vai abençoando Meu Deus Grandemente A vida dessa pessoa Vai abençoando Meu Pai A vida desse ouvinte Essa pessoa Meu Pai amado Que não crer mais Essa pessoa Meu Pai amado Que está com a fé abatida Meu Deus Essa pessoa Que não sabe Meu Pai amado Mais Nem o que fazer Da sua vida Essa pessoa Que está a ponto De desespero Meu Deus Joga por terra Toda a obra do diabo Todas potestades malignas Meu Deus Eu apresento Nas mãos Do Senhor Nesse momento Meu Pai amado A vida de Francisco Paiva Meu Deus Esse jovem Está cometido Meu Pai amado Pelo espírito maligno Meu Deus Que vem perseguindo A vida dele Mas eu creio Meu Pai amado Que nesse momento O Senhor está indo De encontro Aquele jovem Eu creio Meu Pai amado Que o Senhor Está indo lá Porque ele pediu Oração Meu Deus E eu estou aqui Orando por ele Eu estou citando O nome dele Meu Pai Porque ele me permitiu Para que o Senhor Meu Deus Possa fazer Um milagre Acontecer Na vida dele Ele crer Meu Deus Em ti Ele tem vontade De pregar a tua palavra Ele tem vontade Meu Deus De te buscar Ele tem vontade De estar na tua presença Mas ele não tem força Meu Deus Mas eu creio Que a partir de hoje O Senhor está entrando Com providência Na vida dele Em nome de Jesus Cristo Deus Faz o milagre Pai amado Faz o milagre Deus eterno Faz o milagre Acontecer Na vida daquele jovem Eu creio Meu Deus amado Que o milagre É certo Meu Deus Na vida dele Ele disse Meu Pai amado Que tem vontade Meu Deus De te servir Ele falou Com a boca dele E a tua palavra Diz Com tua boca Confessar E com teu coração Crer Que Jesus Cristo Ressuscitou Dentro dos mortos Serais Salvo Então eu acredito Meu Deus amado Que se ele quer O Senhor Está visitando Nesse momento A vida desse varão Pai querido E Deus maravilhoso Eu oro Meu Pai amado Pelas autoridades Competentes Do nosso país Que o Senhor Possa Meu Pai amado Abençoar A vida de cada um Que o Senhor Possa Meu Pai Fazer com que Eles venham Reger Meu Pai amado Aí com dignidade Que a corrupção Seja jogada Por terra Meu Deus amado E que as famílias Brasileiras possam Possam viver bem Em nome de Jesus Cristo Meu Deus amado Salva almas Meu Deus Cura Meu Deus Através dessa oração Cura Meu Deus Liberta Meu Pai amado Liberta Essa pessoa Que está pedindo Há tanto tempo Liberta o familiar Dessa pessoa Olha aí Meu Deus Esse homem Que chora Essa mulher Que chora Essa pessoa Meu Pai amado Que te busca Meu Pai amado Constantemente Essa pessoa Tem falado Meu Deus amado Que o Senhor Esqueceu Mas o Senhor Não esqueceu Dessa pessoa O Senhor O Senhor Está trabalhando Meu Deus amado Para que essa pessoa Vinha ter lá na frente Meu Deus amado Um futuro abençoado Ainda não chegou a hora De essa pessoa Receber aquilo Que o Senhor Tem preparado Para ela Ainda não chegou A hora De esse homem Receber aquilo Que o Senhor Tem preparado Para ele Eu sei Meu Deus Que o Senhor Fez o mundo Em sete dias Meu Pai amado Em seis dias Meu Deus amado O Senhor fez o mundo E o Senhor Meu Pai amado Está preparando Também Essa pessoa Para receber a bênção Porque a bênção Já está preparada Mas essa pessoa Não está preparada Para receber a bênção Do Senhor Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Visita cada pessoa Visita essa pessoa Meu Deus amado Que vai deixar os nomes Aqui nos comentários Meu Deus Que o Senhor possa Meu Deus Abençoar cada uma Dessas pessoas Em nome de Jesus Cristo Meu Deus Entra com providência Meu Deus Entra com providência Meu Pai Abençoando Em nome de Jesus Em nome de Jesus Meu Pai Eu creio na bênção Meu Deus Eu creio no milagre Jesus Eu creio na vitória Meu Pai Em nome de Jesus Cristo O que habita No esconderijo do Altíssimo Na sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Que Ele é meu Deus O meu refúgio Minha fortaleza Nele confiarei Pois Ele te livra Do laço Do passarinheiro Da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as tuas penas Sob as tuas asas Estarás seguro Sua verdade É escudo e broquel Não temereis Espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem peste que anda na escuridão E nem mortandade Que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Somente com os teus olhos Olharás e verás O castigo dos ímpios Por disserte o Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque teus anjos Darão ordem A teu respeito Para que te guarde Em todos os teus caminhos Ele te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão A aspe de calcarás Os pés O filho do leão A serpente Pois tão encarecidamente Me amou Também livrarei Polonha salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele Na angústia dela O retirarei Livra-lo Eu glorificarei Dar-lhe a bondança De dias Ele mostrarei A minha salvação Deus de glória E Deus de poder Vai ficando conosco Meu Pai amado Nesse momento Abençoando grandemente Meu Deus Eu peço do Senhor A bênção O refrigério E a vitória Meu Pai Que o Senhor Possa entrar Com providência Na nossa vida Em nome de Jesus Glória a Deus E aleluia Louvado e exaltado Seja o nome do Senhor Que fez os céus E a terra Para todo O sempre O sempre